Se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão no Brasil, então a herança não entra na sua partilha do divórcio. Por exemplo, um apartamento que você tenha recebido como herança, tanto antes quanto durante o casamento, não vai ser dividido na hora da partilha, nem com o seu ex-esposo ou com sua ex-esposa. Agora, os frutos desses bens recebidos como herança podem sim entrar na partilha. Por exemplo, você recebeu um apartamento como herança e manteve esse apartamento alugado durante a constância do casamento. Esses aluguéis foram depositados em uma conta poupança, por exemplo. Essa conta poupança formada na constância do casamento pode sim entrar na partilha, vai ser dividida entre você e o seu ex-cônjuge. Então é preciso ficar atento a isso.